Cristão da Cunha é um arquipélago que juntamente com Santa Helena e Ascensão forma um território ultramarino britânico. É o local habitado mais isolado do mundo, onde a distância até outro local habitado é de 2.420 km, que é a ilha de Santa Helena. Em relação ao continente, a cidade mais próxima é a Cidade do Cabo, que fica a 2.800 km na África do Sul. A ilha possui apenas um local habitado, que é o povoado de Edimburgo dos Sete Mares, possuindo 251 habitantes em 2018 e mais meia dúzia de funcionários mantidos pelo governo da África do Sul na ilha de Gonçalo Álvares. Há apenas nove sobrenomes na ilha em cerca de 80 famílias. A eletricidade é obtida através de geradores a diesel e só existe um mercadinho para obter mantimentos no povoado. Não há aeroporto na ilha. O nome do arquipélago se deu em homenagem ao seu descobridor português, Tristão da Cunha, em 1506. Quando o explorador chegou, não pôde atracar, pois os penhascos que cercam a ilha têm mais de 600 metros de altura. O primeiro colono foi um americano de Massachusetts que chegou às ilhas em 1810 e que faleceu em 1812 em um acidente marítimo. Em 1815, os ingleses anexaram as ilhas como medida para evitar que os franceses tentassem usá-las como ponto de apoio para libertar Napoleão Bonaparte, que estava preso na ilha de Santa Helena. Antes disso, a ilha estava sob domínio holandês. A ilha faz parte de um conjunto vulcânico e, em 1961, todos os habitantes tiveram que deixar a ilha por conta de uma erupção e só puderam regressar em 1963. O vulcão nessa ilha tem uma cratera de 300 metros com um lago em forma de coração. A economia da ilha gira em torno de venda de selos para a coleção e da pesca de lagosta, exportada para o Japão e Estados Unidos. As terras pertencem a toda a comunidade e, por isso, não é permitida a venda de lote. Legenda Adriana Zanotto